Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje Estamos novamente aqui com um videozinho De Telestafuzz parte 2 Beleza, a gente acabou de chegar na base Avançada aqui, eles chamam de BAF, BAV Alguma coisa assim, BAV Enfim, vamos nessa Ter o pessoal aqui mexendo nos carros Queria pedir pra você, se é novo no canal, inscreva-se Por favor, deixa um like e um comentário Porque ajuda bastante na divulgação No canal, beleza? Sem mais enrolations, vamos nessa Vamos ver aqui Eles convocaram a gente aqui, né? A gente não, a Abby Pra uma reunião Com o tal do Isaac Entrando Ei, vocês? O que manda? Nenhuma missão, só vão falar com o Isaac Nós dois? Isso Nunca vi tanto movimento aqui Tem alguma coisa rolando Melhor achar o Isaac Vamos ver se a Mel tá bem primeiro Eu não conheço ninguém aqui E você? Fala aí, Abby E aí? E aí? Aqui dá pra gente melhorar a nossa munição de novo Com a munição Nossas armas E aí, cara? Abby Já te disseram que alguém teve que salvar pra variar É, tipo Uma vez Não tem nada pra gente melhorar aqui Capacidade ali é quantas? 50 Beleza, não tem melhorias, então Vamos continuar Diga-me É? Ouvi falar da emboscada Onde te acertaram? É, acho que por aqui Perto dos armadilhos Ai, merda Eles sempre passam das defesas Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos Tá, valeu Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos entrar aqui Ver se a... Ver se a menina tá bem, né? A Mel É isso aí É E aí, cara Tá melhor? Ah, o remédio tá fazendo efeito, então Sim Segura aí Como tá a mão? Deu pra salvar a maioria dos dedos Irmão Só precisa de três É ou não é? Cara Eles não tão aqui Ela não tá aqui, pelo menos Eu sei Foi tudo tão rápido Mas podia ter sido pior Falando no capeta E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos E vou estar novinha em folha Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar Aí, Mel Relaxa Pode deixar É, escuta Eu tô precisando de uma força Vocês dois podem me ajudar? Claro Não se mexe Vou ficar aqui, viu? Relaxando Nora Conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco A ordem é catar tudo E a Mel De verdade Os sinais vitais do bebê tão um pouco elevados, mas Eu não tô preocupada Deveria Ele vai fazer questão de dar apoio Tá Preciso mostrar uma coisa pra vocês O que foi? Vem comigo Corpos Ai, caralho Isso é tudo nosso É E não para de chegar mais Não fala pra Mel, tá? Bora Só Ainda não Vem cá Ok Caralho É o Danny Cadê o Owen? Eu não sei Faz uns dias que viram Uns cicatrizes lá na marina Mandaram o Danny e o Owen fazerem um reconhecimento E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro Ele andou todo o caminho de volta Com uma bala na barriga Cicatrizes, pinches, erros de puta O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas Que eu saiba, não tem unidade voltando por ali Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei Mas aí ele me olhou Daquele jeito escroto E só me disse pra ficar quieta Ou seja, não abram o bico O Owen sabe se cuidar Eu aposto que ele tá bem Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta O Danny é um daqueles pavos lá com o Junior Me contem depois o que descobrirem Cara Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Owen? Vai ver, ele mandou e não falou pra Nora Tomara mesmo, caralho Cheio dos palavrões, né? Estamos procurando o Isaac Tá lá dentro Vai lá Obrigado Porra, olha só quem é E aí, pessoal Tem tempo pra um jogo? Hum, não dá Vamos ver o Isaac Esqueceu os amigos Não é minha culpa se sou bom no que faço Te vejo por aí O jogo de que que vocês estão jogando? Cartas Jogo de cartas Aqui tem um bilhete Ah, Isaac, depois de três dias Finalmente consegui arrancar algumas coisas do 74 Se quiserem ler Só dar um pause no vídeo aí E ler Não sinto falta desse lugar Porra Sempre detestei esse cheiro Depois da manhã de hoje Eu não ligo de passar um tempo com isso pessoal Nem me fala Todo mundo preso aqui E aí, Abby Temos que subir O Isaac tá aí Ah Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem Bora Quem é esse tal Isaac? Senhor Eu tenho que ir Os caras estão torturando Eu tenho que dormir Sim, senhor Vamos subir O cara é fodão, né? Primeiro você tem cara de ser fodão Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa Só alguns arranhões Eles não podem dizer o mesmo Queria que sempre fosse assim Nunca vi a base tão cheia Amanhã você vai ver Tô esperando os soldados O que tá rolando, chefe? Essas escaramuças Não podem continuar nesse ritmo E aí... O quê? Podíamos tentar outra trégua Mas quanto ia demorar até um babaca de lá Ou do lado de cá estragar a porra toda? Não Tem que ser todos eles Senhora, a gente tentou atacar a ilha de... Não desse jeito Não com todo mundo Vai cair uma tempestade em poucos dias Vamos usar ela pra mascarar a nossa chegada Vocês dois vão liderar a primeira leva Formem seus esquadrões e se preparem Eu quero o Owen Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim Então... Por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny Parece que pra proteger um cicatriz Mentira Como é? O Owen não faria isso É um mal entendido Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor Se essa história se espalhar O Owen tá morto Quem encontrar ele vai... Meter bala só por diversão Eu sugiro que parem com as fofocas Eu vou trazer ele de volta Nós vamos esclarecer isso Não Você disse que a tempestade é daqui a uns dias Não A gente só vai ter uma chance Isso é mais importante que a gente Bem mais importante que o Owen Se ele aparecer, ok Dou o benefício da dúvida E a gente vai esclarecer isso Preciso de você Abby Tá Entendi Ótimo Vão estudar os planos e os nomes pra escalação Comam alguma coisa Depois conversamos O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz Né? O que foi? Não Abby Não Eu volto de manhã Só me cobre até lá O Isaac vai acabar com você Antes do ataque não Você ouviu, ele precisa de mim Se o Owen estiver por aí Como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai Tá Trisões antes Eu vou matar você O que foi? É sério, para Tá bom Por que você não vem aqui apreciar a vista comigo? É linda Linda a vista Ah Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi É O acordo era subir aqui, enfim Tá, eu vou explicar as opções Você vai sentar sua bunda Aqui Bem na beiradinha Ou você pode ficar na cadeirinha de criança E apreciar a vista comigo Não podemos perder o treino É sério Nem que seja só por essa noite Não A gente pode conversar? Tá ficando tarde Tá 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 bom Não Não faz isso É alto demais Ai meu Deus Sabe Acho que eu não consigo mais viver assim, Abby Owen, é sério Eu vou terminar com você Eu sempre amei você Não 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 Anão Ai Você Quem tem Nesse Eu E aí? Eu consegui pra ver. Vamo nessa. Vamo nos. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Eu ia falar, respiração, parode. Que lugar mais doido. Deve ser um daqueles zoológicos. Só que de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta. É toda marrom. São leões marinhos. Não. Você não sabe nada. Eu sei o que eu vi. Pessoalmente. Tá, e aí? Vamos lá pra cima. Me dá uma mãozinha. Tá. Como que vai ficar maromba? Será? Marombona. Consegui. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Que lugar é um tipo de teatro. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Será que esse barco fazia parte do show? Não. Parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada. Sei lá. Dá pra gente entrar aqui. Vamos ver os desenhos. Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Hum. Não é nada aqui. Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Acha que tem mais coisa pra ver? Claro. Vamos lá. Onde? Por onde? Por onde? Por aqui? Aqui não tem mais nada. Não é pra cá não. É pra lá onde ele tá indo. E aí, irmão? Diz que seja por aqui, né? Fechado. Acha que dá pra passar por aí? Me ajuda a subir. Tá. Me ajuda a subir. Tá. Aqui. Ah, beleza. Caramba! Tá forte, hein? Mas não tem lanterna aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida e aí... Vai embora. Meu Deus Nossa, está aí uma coisa rara de se ver A foca Ai, Owen, sem pintas Olha Bom, a que eu vi também não era de bronze É como apareceu a parte do Joe e o da E da Ellie Agora vai aparecer a parte da Abby também Melhor viagem de todos, despedido de roteiro da Penny Esse lugar é meu, é meu Você pode visitar Ah, sério? Na verdade, não Vou ver se você está merecendo primeiro Hum, você é um escroto Já começamos mal Max Place Casa do Max Palace O que temos aqui? Aqui Será que é a mesma família do barco? É o que parece Ah, vamos subir a escada aqui Continuar o caminho A gente tem que voltar pra cá com os outros Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também Acha que não vale a pena? Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar Você adora Cala a boca E aí, será que rola um Owen, você estava certo Valeu por me arrastar pra esse lugar Ai, meu Deus Você acha que é o capitão do barco? Merda Pai Eu vou levar o Max embora daqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui lá Isso aqui lá, isso aqui lá Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes Nossa Hum Ah, olhando pelo lado bom A gente achou as chaves Qual é o seu problema? É um esqueleto, ele não vai precisar delas Não entendo por que alguém resolve entrar para as cicatrizes Por que não? Porque é uma seita maluca Só isso Quem falou É, eu estava imaginando tipo assim Para o pessoal que está de fora Os vagalumes Os cicatrizes São pessoas ruins, tá ligado? Mas pode ser, por exemplo, que no terceiro jogo Se tiver um terceiro Que tal Tenha também a história de um dos cicatrizes Tá ligado? Cacete Pintar isso deve ter demorado um século Experiência oceânica aberta E aí Não me diz que você quer descer ali Vem Owen Só mais uma coisa Prometo Só mais uma coisa Só não Olha pra baixo Como? Vai logo E se eu olhar pra cima? Nada E aí E aí Isso Adoraria encontrar esse garoto Tipo Ele é um cicatriz Talvez já tenha encontrado Nossa Tomara que não Nossa Vem pra cá Tudo muito escuro Aqui, né? Nossa É Tem uma foca ali Vocês viram? Olha lá Foca o leão marinha Tá vendo? Eu disse que eram pintadinhas É Eles eram namorados antes? Quer que eu vá mais devagar? Não O que que foi? É isso aqui, não é? Você tá com nojo Fica de boa Desculpa Não pede desculpa Fala comigo Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista Mas Mas o Joel ainda tá por aí Eu sei O que eu posso fazer? Vamos voltar Ainda dá Ainda dá pra treinar Pode ir Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco A mulher sempre quer complicar as coisas, né? A mulher sempre quer complicar as coisas, né? Desculpa Eu já te disse Não pede desculpa É, mano Já é Alves O rapazito E se o Owen te ver em outro lugar? Ele tá lá? Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente Bom, aqui provavelmente vai começar outra missão, então Você mudou de ideia? Não A gente não sabe o que aconteceu Preciso achar ele Sabe Se ele tiver matado o Tanny Foda-se o Tanny Tenho inveja do Owen que atirou nele antes de mim Cacete, Abby Bom, agora que acabou o diálogo, então A gente vai continuando aqui no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu e é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau